E parou? Foi isso, Valder? Exatamente, os trens estão parados do sistema de transporte aqui que liga a estação da calçada até a estação de Paripe. Cerca de 15 mil pessoas vão deixar de utilizar os trens por conta da suspensão do serviço de funcionários que trabalham em duas empresas de prestação de serviço. Uma de segurança e a outra de limpeza. Eles estão já há um bom tempo sem receber salários e por conta disso decidiram cruzar os braços e também interromper o trabalho dos demais outros funcionários aqui da estação. A gente percebe que tem três trens, inclusive, dois deles daqueles que foram trazidos de São Paulo e o mais antigo, esse de azul, no detalhe, estão parados aqui. Eles não vão sair para canto nenhum. Estão suspensas aí as viagens de trem pelo subúrbio ferroviário prejudicando cerca de 15 mil pessoas que se utilizam desse sistema já há algum tempo. Mas não é só isso, essa situação não. A gente consegue também no sobrevó aqui identificar outras situações. Nós temos caixas de equipamentos que foram comprados há mais de 30 anos, Varela, que estão aqui nessa área onde tem esses dois telhados aqui em destaque. Esses equipamentos são equipamentos elétricos comprados para manutenção dos trens mais antigos, que poderiam, inclusive, estar sendo reformados e estão até hoje aí parados. Não se sabe por que não estão sendo utilizados. E é dinheiro público que está aí, uma fortuna em materiais elétricos que são extremamente caros, transformadores, entre outros tipos de equipamentos utilizados para manutenção desses tipos de locomotivas, que são locomotivas elétricas, que estão aí há mais de 30 anos parados, Varela, sem utilidade, desperdiçando aí, apodrecendo o dinheiro público aí desperdiçado nessa estação da calçada. A gente aproveitando a oportunidade para falar dessa paralisação. Os trens estão parados por conta de duas empresas de prestação de serviço, uma de segurança e outra de limpeza, que não receberam salários. Os funcionários não receberam pagamento dos salários e estão aí de braços cruzados. Isso suspende o atentimento e a prestação de serviço do trem suburbano que liga a calçada. Paripe, Varela. Ô, Walter, a gente tem que esclarecer também um assunto. Sem essa de João Henrique, né? João Henrique estava prefeito como o Neto está prefeito. Os serviços são da prefeitura. O empresário, quer dizer, o terceirizado, ele tem que pagar as contas. Para pagar as contas, ele tem que receber aquilo que a prefeitura lhe deve. Não é dívida de João Henrique, não. É dívida da prefeitura. Se ele endividou a prefeitura de forma irresponsável, problema dele e maior problema de quem está assumindo. A conta tem que ser paga, amigo. Na minha opinião, minha opinião já dei, não vou mudar. Trem, devolve para o governo federal. Não existe nenhuma prefeitura, em nenhum lugar do mundo, eu estive em Xangai, na China. Não é a prefeitura que cuida de trem? Não, não é. Não existe. Em qualquer lugar do mundo, quem cuida de metrô, são empresas metroviárias. Com a tarifa subsidiada pelo município e pelo estado, é diferente. Mas não tem prefeitura de São Paulo, não cuida de trem. A de Recife não cuida de metrô. Então, o que é que tem que fazer o prefeito Assemi Neto? Devolve isso para o governo. Mesmo que ele queira recuperar, não tem dinheiro. Está devendo 4 bilhões. Não, 4, não, 3. 3. 3 e meio bilhões. Não tem dinheiro para recuperar nada. Entrega isso, devolve ao governo. Metrô, se o governo não fizer, a prefeitura não vai fazer. Não vai fazer. Porque iniciaram com a obra tripartite, a parte da prefeitura nunca cumpriu. Que dinheiro? O dinheiro que está aí do metrô, 1 bilhão de reais, foi dinheiro oriundo do governo federal. Só isso. Então, o que é que o governador Wagner quer? Que ele entregue, a prefeitura entregue o metrô para o governador, para o governo. O governo vai fazer o metrô, com o governo federal. Pronto, só isso. Grande discussão também é a tarifa de ônibus, né? Que é o grande perrengue daí, é a tarifa de ônibus. Isso aí é inviável hoje. Totalmente. Tem que devolver. E olha, nem o governo do estado tem uma conta disso. O custo disso aí é para o governo federal assumir e revitalizar. Mas revitalizar como? Se os trilhos já levaram. Trilho, dormente, levaram tudo. Era federal. O trem não passa de Paripe, mas... Antes chegava até Alagoinhas, né, Varela? Meu Deus do céu, Candês, Alagoinha, Mata de São João. Exatamente. Olha que passeio maravilhoso turístico. Acabaram com tudo, destruíram tudo. Mas chegou uma locomotiva aí, não é, Valdir? Chegou uma locomotiva com uma composição aqui. E a gente percebe que, inclusive, o espaço... Olha a quantidade de gente que desce dessa composição. Certamente ela deve ter saído da estação de Paripe antes dos funcionários iniciarem a paralisação. Repito, são funcionários de duas empresas que prestam serviço à companhia de trens de Salvador, a CTS, que estão paralisados. Alguns, inclusive, cortam o caminho, cruzando aqui pela linha férrea, em direção à saída ali da estação da calçada. Só complementando, né, Varela, essa informação, já que você estava falando que os trens antigamente chegavam até o município de Alagoinhas, passavam por Mata de São João, Candês. Poderia até ser revitalizado isso aí e criar um sistema metropolitano integrado com o transporte coletivo. Talvez a falta dessa preocupação em integrar com o ônibus fez com que o trem ficasse, hoje, algo tão caro de se operar, né, Varela? Ô, Valter, eu tive uma discussão uma vez com França Teixeira, que na época era o maior radialista da Bahia, até se aposentando agora no Tribunal de Contas. França dizia, você é o rei do subúrbio, você quer tudo? Não é subúrbio, amigo. Você tinha que ter o metrô até o elevador Lacerda, Praça Cairu. Por exemplo, esses trilhos que vocês estão vendo ali, ele passa na calçada, atravessa o corpo de bombeiro, passa por dentro do prédio da Petrobras, vai pela feira de São Joaquim, passa ali no meio do ferry boat, pega os armazéns das docas, esse trilho vai à Praça Cairu. Então, qual era a minha ideia na época, França Teixeira, era um metrô da Praça Cairu, a Camaçari, você teria 100 quilômetros de metrô. Com a base toda aí, era modernizar os vagões, não é isso? As locomotivas, aumentar a bitola, que a nossa bitola é do tempo de Dom Pedro II. Exatamente. Não é? E acabou, estava resolvido o metrô de Salvador. Aí, meus malucos fizeram o metrô aéreo. É. O metrô aéreo. Bonocô tem metrô aéreo. Esse aqui é o problema. Está entendendo o que eu estou dizendo? É simples isso aí. Agora, abandonar aí, nenhum nem outro. Nem trem, nem metrô. Quer dizer que essa composição, então, vai parar, não é, Walter? Exatamente. Trouxe o pessoal e agora entra na paralisação. Certamente vai entrar na paralisação, sim. A gente percebe que, inclusive, veja como é muita gente, né? O que reforça aquela ideia de que, realmente, para muitos desses trabalhadores, é a única forma de chegar ao trabalho e também a forma mais barata de chegar, já que, em comparação com a tarifa de ônibus, a do trem suburbano é mais em conta. Só para um efeito de comparação, viu, Varela? Em Porto Alegre, o metrô chega até a região do Porto. Do Porto, que fica ao lado do Rio Guaíba. Inclusive, ele corta e liga importantes municípios da região metropolitana, de Porto Alegre, à capital e vai até o centro antigo de Porto Alegre. Essa ideia que você comenta aqui, traz para a gente agora, que você ofereceu ao França Teixeira na época, seria, se, caso tivesse se concretizado, seria uma excelente ideia. Hoje, seria uma grande válvula de escape para quem quisesse fugir do congestionamento. Por exemplo, essa área aqui da leste, que está toda abandonada, poderia ser transformada em uma grande estação de integração com o ônibus, sendo abastecida pelos bairros aí, como a Liberdade, como o bairro também de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, outros bairros na região. E, junto com a tarifa integrada, né, o sistema integrado com o ônibus, faria com que esse trem moderno, o metrô, fosse importantíssimo para Salvador hoje respirar e não sofrer tanto com os congestionamentos. Valter, comparando bem espaço, né, espaço físico, eu estava em Paris, o ano retrasado, e lá tem a estação ferroviária. Você pega trem para a Europa toda, você compra o Europass e anda na Europa toda de trem. Restaurante em trem, dormitório em trem. A estação é menor do que a nossa, a de Paris. Menor? Menor do que a nossa. E tem trem para a Europa toda. E é como um shopping também, né, funciona assim. Mas o trem não é Mercedes, o trem não é Volvo, o trem não é Volkswagen, o trem não é Escarnevados. Olha, o trem abandonado aí, né? O trem é da AGE, é da General Electric, a locomotiva. É diferente. Então, hoje, os brasileiros todos estão pagando um preço altíssimo desse prejuízo, dessa sucataria toda, para favorecer multinacionais dos caminhões. Pronto. Então, essa briga... Hoje, eu estou vendo, na tempo presente, uma notinha. Então, a pergunta que alguém vai fazer na parte do governo. O que é que o ACM Neto quer? Quer privilegiar os ônibus? Ou é melhor andar de trem em Salvador? Essa é que é a briga, né? Os sistemas, os poderosos. Aquele que não abre a porta para ninguém aí. Nem lhe dá a chave, nem mostra onde é a fechadura. E vamos embora, viu, Valtelinho? Varela? Diga. Há espaço para a gente mostrar aqui a situação do plano inclinado? Vamos lá. Olha o plano inclinado, calçado, a liberdade, como está a situação aí. Já parado há muito tempo, o pessoal está descendo pela escadaria. A gente está no sobrevoo aqui. O comandante Cassetti chamou a atenção, junto com o Robson, de Jesus, para a situação. Olha por onde estão passando aí. As pessoas estão tentando chegar aí, vindo do bairro da liberdade, em direção a calçado. Como o plano inclinado já está há meses, essas duas senhoras estão sofrendo horrores, porque elas estão subindo. Olha a escadaria. Estamos ampliando mais a imagem. A câmara principal do helicóptero tem esse recurso, que permite a gente se aproximar para mostrar a situação. Elas estão parando. São baianas, né? É, estão parando porque não estão tendo fôlego para subir essa escadaria. Estão tendo dificuldades para conseguir subir a escadaria. Muita gente está tendo dificuldades para conseguir chegar até a calçada e também a liberdade, porque o plano inclinado já está quebrado há muito tempo. Essas senhoras estão subindo da calçada. Da calçada até a liberdade. Para a liberdade, nessa escadaria aí. Olha, a gente vai mostrar o tamanho da escadaria, só para você ter uma ideia. Também é outro serviço público que está sob responsabilidade da prefeitura. Está parado há muito tempo. O plano inclinado do Gonçalves já tem 10 anos também quebrado, parado. É a sucata, a cidade da sucata, né? A gente podia eleger a rainha da sucata, a próxima prefeita. Não, não. A rainha da sucata. Aqui em Salvador virou a sucata. Abandonaram a cidade. Valeu, Walter.